Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, aqui é o Reinaldo do canal NewTek no investimento de tais. Bom, comprei Bitcoin antes do Helving, diz grande banco de investimento dos Estados Unidos. É uma matéria que saiu no portal do Bitcoin bem interessante. É claro, eu tenho uma visão um pouco diferente de tudo isso, que nem eu já falei. Eu acredito que depois da Helving, ou até um pouco antes, a gente pode ter uma volatilidade muito grande. Eu acredito que grandes players, grandes baleias estão esperando a Helving para realizar uma parte do seu lucro. Então, eu acredito que o Bitcoin possa buscar níveis lá embaixo. Então, isso aqui é uma matéria que saiu no portal do Bitcoin e a gente vai conversar um pouco em cima dela, beleza? Mas, eu já queria pedir para vocês, quem não é inscrito no nosso canal e está conhecendo o nosso canal pela primeira vez, não se esqueça, se este conteúdo fez alguma diferença para você, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Se quiser dar este apoio para o nosso canal, continuar crescendo também. E também não esqueça de dar seu like, isso é importante demais para a gente. É um ato que simboliza muito pouco, pode ser para vocês, mas para nós faz uma grande diferença. Que isso mostra para o YouTube que o nosso conteúdo tem sido diferencial e ele recomenda para mais pessoas, beleza? Então, vamos lá, sem perca de tempo. O diretor da Global Equity, estratégia do Jefferies, um dos maiores bancos de investimento dos Estados Unidos, sugeriu que os investidores comprassem Bitcoin antes do Helving. Lembrando que o Helving está para acontecer entre o dia 11 e dia 12 deste mês, então, muito em breve. No memorando obtido pelo The Block, Chris Wohl escreveu que o Helving deve aumentar a pressão em cima do preço, assumindo que a demanda por Bitcoin continue crescendo, assim como aconteceu no Helving de 2016. É verdade que o preço do Bitcoin foi atingido no crash de março, caindo 57% de US$9.184 para US$3.915, observou Wold. Ainda assim, isso significa necessariamente que o Bitcoin seja apenas mais um ativo como beta elevado, ou mais volátil que o mercado como um todo. Wold continuou escrevendo, A esse respeito, o Greed e Fear continuam acreditando que os investidores devem possuir ouro e Bitcoin, no sentido em que são mutuamente exclusivos, embora claramente as atitudes em relação a ambos variem de acordo com o perfil demográfico do investidor. Wold também argumentou que o Bitcoin pode adicionar uma maior diversidade num portfólio de investimento, assim como o ouro, devido a sua natureza, verdadeiramente descentralizada. Para ele, este recurso, combinado com o supply fixo, o torna o hedge contra a moeda fiduciária manipulada pelo Banco Central. O próximo Helving do Bitcoin acontecerá em 12 de maio, e reduzirá pela metade a recompensa de mineração da criptomoeda, de 12,5 BTC para 6,25. Cada Helving ocorre aproximadamente há 4,4 anos, ou uma vez a cada 210 mil blocos minerários. Com a diminuição da entrada de novos Bitcoin no mercado, é esperado pelos investidores um choque na oferta e no aumento do preço no longo prazo, devido ao aumento da escassez da moeda. A inflação anual do Bitcoin passará a 1,8% ao ano. Então, aqui, palavras de um grande banco de investimento dos Estados Unidos. Agora, principalmente, que a gente está passando por uma crise deste vírus, vários investidores que criticavam as criptomoedas estão vendo como possibilidade entrar para o Bitcoin, já que o Bitcoin é escasso. O Bitcoin é projetado só para ter 21 milhões de unidades. Eu estava vendo uma matéria, hoje, relacionada aqui no Brasil. Sabemos que todo o mundo está passando pela mesma dificuldade, não é exclusivamente aqui do Brasil. Mas o Paulo Guedes, que é um cara que eu admiro, que faz parte do Ministério da Economia aqui no Brasil, ele está vendo como possibilidade de imprimir dinheiro. Mesmo ele sendo um cara liberal, sendo um cara que, tipo, tenta... Ele pensa que o Estado tem que interferir menos na vida do cidadão. Ele está planejando, sim, em último caso, assim como está abaixando a taxa de juros do país, a taxa Selic, está imprimindo também dinheiro. Então, isso aí será totalmente ruim. Será bom pelo lado do Bitcoin, das criptomoedas, que tem um supply fixo, que é uma moeda que não pode ser controlada, não tem como você mudar o código lá. Não, vamos imprimir mais 2 milhões de Bitcoin. Não, não tem como, não tem como. A única coisa que pode acontecer no Bitcoin é aumentar suas casas decimais. Então, a partir do momento que o Bitcoin poderá estar valendo bastante, a única coisa que pode ser alterada é exatamente aumentar suas casas decimais. Então, é interessante, sim, você ter Bitcoin na sua carteira pensando no longo prazo, assim como o ouro. O ouro também é outro ativo que, no momento de crise, ele tem um histórico muito forte para proteger o seu capital. Mas, o Bitcoin vem sendo escolhido também como uma reserva de valor bem importante. Ontem mesmo eu fiz um vídeo gravando, falando sobre isso, sobre o Bitcoin não ter falhado como uma reserva de valor. Ele sofreu pânico igual as outras moedas, assim como o ouro caiu, a prata também caiu, tudo caiu. Mas, ele já se recuperou e agora a gente tem um momento bem estável. O que interfere um pouco no Bitcoin é extremamente a sua volatilidade. Isso aí deixa muitas pessoas com o pé atrás, mas, lembrando que a gente só vai ter 21 milhões de unidades. Pessoas que compraram o Bitcoin em 2012, 2009, 2011, ainda tem um forte peso em manipulação das criptomoedas. Então, isso tende a mudar. Eu acredito, sim, que nem eu estava falando no grupo ontem, que até 2024 a gente poderá ver o Bitcoin em um patamares muito maior. Muitas pessoas, muitos grandes players, assim que o Bitcoin der uma porrada para cima, assim que a gente tiver uma bull run, vai desfazer de Bitcoin, ou seja, ele vai começar a ser trocado de mão. Isso é o natural do mercado. Eu acredito que várias pessoas vão começar a olhar com carinho para as criptomoedas, principalmente para o Bitcoin. Então, aí, muitas pessoas perguntam também para a gente, está na hora de comprar Bitcoin? Tudo depende do que você é no mercado. Se você é trader, você tem que ficar sempre observando para tentar comprar minimamente, no preço mínimo possível. Mas, se você tem uma visão um pouco de longo prazo, todo dia é dia para você comprar Bitcoin. Se você tem uma visão de longo prazo, faça a sua estratégia. Você já escutou o Primo Rico falar sobre a estratégia de todo mês você está aportando? Faça isso no mercado das criptomoedas também. Todo mês você aporte. Não olhe se o Bitcoin está mais barato ou se está mais caro. Compre R$100, vai comprando todo mês R$100. Se a sua ideia é longo prazo, vai comprando R$100, R$100. Vai anotando, vai fazendo uma planilha. Em breve eu vou fazer uma planilha também, vou disponibilizar aqui para vocês. É claro, eu vou parar de prometer as coisas porque eu estou devendo muito conteúdo aqui no nosso canal que eu já prometi. Mas em breve também eu vou fazer uma planilha, vou disponibilizar aqui para vocês, para quem vai apostar todo mês, ficar investindo, que seja R$50, R$100, em criptomoedas. Vai guardando a sua carteira. Isso aí eu acho que lá na frente, é claro, tudo é um jogo, tudo é uma aposta. Lá na frente ele poderá dar um grande resultado na sua carteira. Beleza? Então era isso que eu queria trazer neste vídeo. Você acha que a Helve, ela poderá impulsionar o preço do Bitcoin? Ou vocês acreditam que nem eu que a gente poderá sofrer uma correção? É claro, eu já fiz um vídeo falando que eu aposto que no final do ano o Bitcoin possa estar na região de 14, 15 mil dólares. Mas lembrando que a gente está em quase 9 mil dólares agora, mas eu aposto que o Bitcoin ainda vai corrigir após a Helve, após toda essa especulação em cima da Helve. Beleza? Mas deixa aqui nos comentários o que vocês esperam também no Bitcoin, o que vocês acham que irá acontecer com o Bitcoin neste ano. Beleza? Então era isso aí que eu queria trazer para vocês. Quem gostou do vídeo não esquece de dar seu like, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos e para a gente postar conteúdos novos aqui no nosso canal. Beleza? Então é isso, até a próxima e fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.